Mais um drible do Conca Ah, tocou no Roger por último, né? Toca no joelho do goleiro e depois no Roger Mas os dois Leandros ficaram reclamando que ele não tocou, Júnior Nessa não, na jogada anterior Quando ele driblou o Claudemir, ele já deveria ter cruzado Inclusive porque o Leandros Amaral já se posicionava lá para tentar a finalização Sinto o Alex Alves Faz o levantamento na direita para o Claudemir Claudemir deu uma olhada, será que vai bater para o gol? É o que ele faz! Fernando Henrique toca pela liga de fundo Que jogo nos últimos 20 minutos, meus amigos Você vê que o Fernando Henrique trabalhou pouco, mas trabalhou bem Ele fez duas defesas De alto nível, olha, que beleza, uma microcâmera Plasticidade técnica